Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu meio que, tipo, não vou fazer quase nenhum corte, nem nada demais, eu só vou passar o que eu tenho pra passar, que é os códigos, tipo, bem rapidinho mesmo, por isso que o vídeo vai ser longo, mas devia ser curto porque não vai ter corte, enfim. Pro primeiro aqui, ó, vou mostrar rapidinho e vou rodar o AD pra vocês, rapidinho, ó, isso aqui é o código pra você começar a acertar open. O que que você vem? Você vem aqui na loja de itens, apoia o criador, coloca G-I-A-N-N-R-L, aí pronto, vocês estão acertando o open, automaticamente vocês upam o ranking, é só, não, mano, testa, testa aí que vocês vão ver, véi. Só vou rodar o AD e aproveitei o vídeo. Se você quer melhorar a sua imitação da Rocket League, eu apresento pra vocês a loja RL Exchange, lá tem todos os itens do jogo, com os melhores preços e com todas as formas de pagamento. Se vocês usarem meu código de RL, você tem 3% de desconto e apoia o canal. Gente, primeiro, né, vocês devem estar se perguntando que conta é essa que eu tô, não faço ideia, eu só precisava entrar em alguma conta pra resgatar os códigos que eu já tinha resgatado na minha conta, tá ligado? Então, tipo, eu queria realmente mostrar os itens pra vocês aqui. Então, no comecinho do vídeo eu vou entrar nessa conta aqui só pra mostrar os itens que dá pra resgatar e depois eu já volto pra minha normal. Então, vamos lá, mano. O primeiro, obviamente, vocês têm que vir aqui no... Calma aí, é aqui, calma aí, esqueci onde que é aí pra ir ver. Aqui, configurações, extras, inserir código. E o primeiro, se eu não me engano, são 3 itens, tá, que ele libera. Eu vou colocar aqui, ó, é Rocket League Live. Eu não sei se tem que escrever maiúsculo desse jeito, só sei que vocês têm que escrever assim, tá ligado? Tenta maiúsculo aí, eu sempre coloco essas primeiras aqui maiúsculo e deu certo. Mano, não é possível que eu venha outra conta pra resgatar e já foi resgatado. Enfim, o que que ele dá? Eu tenho as printzinhas aqui. Mano, coloquem, tá? Tipo, eu resgatei na minha conta e eu tirei as printzinhas. Ele dá aqueles olhozinhos que, tipo, pra tu colocar como chapéu. Ele te dá um banner, Neon Runner. Esse é o nome do banner. Uma rodinha, a Aeromade. E, provavelmente, música, não sei. Tipo, uma musiquinha do Rocket League, provavelmente. Que tá aí na tela pra vocês. São esses os itens, tá? Tem também, vocês devem estar lembrados também do... Que é um dos únicos que também funciona. O Popcorn. Que provavelmente esse cara já vai ter resgatado também. Eu não faço ideia de quem, mano. Você é louco, velho. Eu não sei de quem é essa conta que eu tô. Mas eu só tô, tá ligado? Tem o Popcorn, que ele te dá um buchezinho de pipoca. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Escreve daquele jeito, tá, pessoal? Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo aí. E vejam. Ah, legal. O cara fala que o cara tem um item, mas não tem. Mas ele funciona, tá? Eu vou colocar aqui no Bakes pra vocês. Ó. Bush Popcorn. No caso, é pipoca em português. Ah, é lógico, tá em português, né? Deixa eu ver se aqui tá em português. Eu escrevi em português, é. Enfim, o Bush é esse aqui, tá vendo? É o buchezinho de pipoca. Eu vou vir aqui no treino pra vocês verem rapidinho, ó. O cara já tinha. Mas só que tá em português o jogo. Mas na hora de colocar o código, vocês coloquem em português, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, velho. Enfim, esse buchezinho é da hora, mano. Tipo, eu já joguei com ele. Quando eu jogava pelo play, eu jogava com ele já, tá ligado? Enfim, bora pro próximo, né? Enfim, gente, pros próximos códigos aqui, eu tive que vir na minha main. Inclusive, tá com esse decalzinho aqui, que já meio que dá um spoiler pra vocês no próximo vídeo. Enfim, é RL Nitro, que ele basicamente te dava um boost. Ele se chama Nitros, tá? Que é esse boost aqui. Eu não lembro se eu tinha ele na minha main. Deixa eu ver. Nitros. É, eu tenho. É esse aqui, ó. Ele não tá funcionando mais, tá ligado? Mas, já teve uma época que funcionou, mas não funciona mais. É, o próximo seria o Coach Potato. O Coach Potato, ele desbloqueava um título de jogador limitado que se chama Coach Potato. Tipo, era o Coach Potato, exatamente assim. Mas, infelizmente, ele não tá pegando mais. O próximo seria o... Opa, não, não recebeu o gate, não. O Wrestling Mania. Que ele desbloqueava dois banners, antenas e rodinhas. Do WWE aqui. O Rocket tinha feito, na época, uma parceria com o John Cena lá. Com o WWE, enfim. E aí, vinham esses itens. O próximo seria o do Shazam. O Shazam, eles desbloqueavam o carro. O carro não, perdão. O Decal Proctane do Shazam. Umas rodinhas e, se eu não me engano, o Boost também do Shazam. Enfim, tá tudo aí na tela pra vocês também. E, se eu não me engano, eu tenho o Decal do Shazam Proctane. Deixa eu só ver aqui. Shazam. Tem, ó. Aqui, ó. Deixa eu tirar o Bakes. Pô, mano. É muito louco esse Decal. Eu uso direto nos meus vídeos, inclusive. Quem me acompanha sabe, véi. Aqui a gente tem o Truffle Shuffle. Sei lá como é que fala isso aí, mano. Esse código, ele desbloqueava o Decal do Octane. Que se chamava The Goonies Limited. Que é esse aí que tá na tela pra vocês, mano. É bonitinho até. Mas a rodinha é mais ou menos. Mas o Decal é da hora. Bom, gente. Pra alguns códigos a gente vai testar aqui, tá? Porque eu tenho uns que eu sei que pega. Tem uns que a gente pode testar agora. Que a gente vai fazer aqui pelo TikTok mesmo. E o primeiro é esse desse parceiro aqui, ó. Long intro. Meu Deus. É sério que ele, tipo, deixou uma intro só pra falar disso, véi. Tá. Enfim. Rocket League Live. Já sabia disso aí, parceiro. Vamos pro próximo. Inclusive, eu tive que tirar o áudio, tá? Senão, tipo, né? Opa. Ah, vem sim. Vem o boné da Alpha, sim. Eu acredito. Fica tranquilo. Como é que é o nome do código? Tá, o nome do código. Pelo amor de Deus. Cadê? Cadê? Vai cagar. O cara tapou, mano. Mentira. Mentiroso. Se esses aí, vocês podem acreditar que é mentira, véi. Reading New Codes. New Free Codes. Tá, beleza. Vamos lá. Como é que é o nome do código? Vai, parceiro. Para de falar. Meu Deus do céu. Como você fala? Rocket League Live. Meu Deus. De novo isso aqui, véi. Não quero saber disso aqui. Eu já sei, véi. Tá, vamos para o próximo. Giving you the best free items. O que é isso aqui? Será que é o Free Code? Popcorn, RL Nitro e Rocket League Live. E loot lá na Fortnite. Fortnite Rock Tane, será? Meu Deus, eu fechei meu jogo. Inclusive, eu já voltei para a minha conta, tá? Agora eu estou na minha conta de verdade mesmo. Estamos testando na minha conta. Enfim, vamos ver aqui, ó. Rapidão, pá. Ai, não é aqui não, cara. Extras. Fortnite Rock Tane, será, véi? Lutlan, Llama e Fortnite Rock Tane. Beleza. Fortnite Rock Tane. Fortnite Rock Tane. Mentira. Você está mentindo. Oh, meu Deus do céu. E loot Llama. Com dois O. Loot Llama. Inválido também. A não ser que eu coloquei errado. Não, mas eu coloquei certo. Fake esse aqui também. Meu Deus, por que que os caras colocam play, mano? Code Potato, PropBKind. Não, esse aqui corta. Tipo, só tem fake aqui, tá ligado? Remake. Esse aqui é um remake. Tá. Alguns aqui a gente já testou. Vamos tentar o... O High Plash 22, mano. High Plash 22. Certeza que esse aqui não pega, véi. Foda que volta aqui, né, mano? W-H-I Plash 22. W-H-I Plash 22. W-H-I... Eu esqueci se era Plash ou Plash. É Plash 22. Plash 22. Mentira. Também a gente vai para o próximo vídeo, véi. Tá. Aqui ele fala que... Ele dá um Skyline de graça. Skyline não era grátis, véi? Para todo mundo? Tá. Extra Settings. E aí? Free Skyline 4433 416. Free Skyline 4433 416. 4433 416. Free Skyline... Meu Deus, escrevi errado. 4431... Esqueci. Calma. 16. 16. Mentiroso também, meu Deus do céu, véi. Só mentira nesses vídeos. Fake. Tudo fake, mano. Código que tem... Ah, isso aqui é fake demais, véi. Não tenho certeza, véi. Não, isso aqui nem vou testar. É fake, véi. Tá. Uma gol... Explosão de gol grátis. Vamos ver. Gravity Bomb 948. Gravity Bomb 948. Gravity Bomb... 948. Mentiroso também. Vamos dar dislike. Podia ter dislike no TikTok, né? Pô, mano. Por que que os caras postam esses bagulhos, tá ligado? Chega... Vou... Tá, ele promete te dar... Com certeza, véi. Sim, sim. Ele vai te dar o Octane Branco, sim. Fica tranquilo que o Rocket League vai fazer isso. Free Team Code. Rocket League Live, provavelmente. Sim. Bom, são esses, mano. É, são esses, infelizmente. Enfim, vocês viram aí, não tem nada de mais também nos TikTok. Tudo mentiroso. Nos TikTok, a gente comprovou literalmente todos. Eu vou deixar uma print na tela de todos que realmente funcionam. Teve, eu acho que se eu não me engano, dois no comecinho ali que realmente funcionavam e não estão aí nesse site. Mas eu vou deixar a print de todos que não funcionam mais. Bom, aí, o vídeo foi esse, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. E olhem os comentários que todo vídeo eu tô deixando uma perguntinha pra vocês. Pra quem acertar o título do próximo vídeo, ganha um K de créditos e também, né, eu tenho que adicionar na Steam. Então, você ganha um K de créditos e eu te adiciono na Steam. Ou, né, pela Epic Games, se vocês for de console, enfim. Deixa o like, se inscreve no canal, respondam aí nos comentários qual que será o título do meu próximo vídeo, que vocês podem acabar ganhando aí um K de créditos. Tá acumulando, mano. Tipo, eu acho que eu vou ter que pagar mais, velho. Enfim, like, se inscreve. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.